Variante Ômicron é o fim da pandemia ou um novo colapso? Uma coisa eu vou concordar com você, quando a gente escuta essa palavra colapso, chega a dar uma coisa ruim, né? Dá aquela impressão, será que a gente nunca vai se livrar dessa pandemia? Nós estamos em 2022, a gente está com a pandemia ocasionada principalmente pela variante Ômicron, do novo coronavírus, é uma variante extremamente transmissível, porque ela acumulou algumas mutações que facilitam a entrada dela na célula, isso facilita a transmissibilidade também. Ela tem sido, por outro lado, menos grave, a gente tem observado uma elevação abrupta do número de casos, mas uma redução do número de mortes, o que é extremamente positivo, levando em consideração o nosso cenário, né? O cenário de 2022 é um cenário totalmente diferente de 2020, quando a pandemia começou com relação a tudo, ao distanciamento social, à vacinação, à conscientização de algumas pessoas, tudo isso é bastante diferente. O fato é que a gente tem uma elevação do número de casos, principalmente agora nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, a previsão é que a gente tenha essa elevação do número de casos, mas a gente tem olhado uma menor gravidade. Qual é o problema? O problema é a gente lotar os serviços de saúde. Esse é um problema. Quando a gente fala colapsar, é uma palavra que parece que o mundo vai se acabar, né? Mas, na verdade, nesse contexto, é apenas uma forma de explicar que a assistência não vai ser adequada. Como a gente está vendo que não está sendo adequada? Muitos casos de gripe, associados aos casos de covid, a assistência não está sendo adequada. Claro que a gente tem que ter cautela, né? A gente já passou dois anos nessa pandemia. Vou concordar com você de novo que ninguém aguenta mais falar de pandemia, ninguém aguenta mais essas medidas de restrição, que são extremamente necessárias, mas a gente tem que conviver no mundo que nós estamos. E o mundo que nós estamos é que aqui no Brasil a pandemia ainda está acontecendo, ainda tem pessoas sendo hospitalizadas por causa dela, mas a gente começa a ver uma luz no fim do túnel. Existe até a possibilidade de que essa pandemia mude de status. Daqui a um tempo, quando a gente tiver o número de infecções constantes e as estratégias equilibradas, a gente pode até ter uma mudança de pandemia para endemia, ou seja, uma doença administrável, como as outras doenças que a gente tem aqui no nosso país. Mas o que a gente tem que ter, pessoal, é muito bom senso nesse momento agora. Ninguém aguenta mais essa pandemia, então a gente tem que cada um fazer a sua parte para que realmente a gente se livre logo disso. A gente vê uma luz no fim do túnel, porque já tem países europeus que tiveram, sofreram bastante com a pandemia no início, já estão fazendo essa transição, considerar a pandemia pela Covid-19 uma doença endêmica, que é uma doença administrável, para ficar claro para você entender. Eu espero que o quanto antes isso aconteça aqui no Brasil, para que a gente possa considerar a pandemia de forma administrável. Isso não vai acontecer enquanto os casos novos estiverem aumentando. Para que uma doença seja considerada endêmica, o número de casos novos tem que ser constante. Quando atingir um equilíbrio, isso vai ser possível. O que é importante a gente chamar a atenção agora é a importância do bom senso, né, pessoal? Se todo mundo pegar o Omicron ao mesmo tempo, vai superlotar os serviços de saúde e vai ficar mais distante da gente ter essa situação de equilíbrio, essa situação de considerar a Covid-19 uma doença comum. Esse vídeo aqui é só para falar a vocês o seguinte, nem tudo, nem tampouco, há uma luz no fim do túnel. A gente tem observado que o que acontece nos outros países, com um pouco de atraso acontece aqui também. Então é bem provável que com um pouco de atraso a gente tenha essa situação e que realmente a gente esteja mais próximo ao fim da pandemia, não é o fim do coronavírus, não é o fim da Covid-19, é o fim da pandemia. Ou seja, da gente poder considerar essa doença como uma doença administrável e não ser necessário mais às medidas restritivas. Espero que tenha ficado claro para você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho